E vamos fechar o ano com notícias sobre Ark Ascended A Wildcard postou no Twitter, no meio da madrugada, novidades que virão em 2024, já nos próximos meses, para o Ark Ascended Em janeiro, as transferências serão liberadas em servidores oficiais Poderemos finalmente trocar de mapas, levar os nossos itens, os nossos personagens e os nossos dinos Acredito que com as transferências liberadas, eles também vão tirar o bônus de hate dos servidores que foram lançados nos consoles Para que o pessoal do console conseguisse acompanhar o pessoal do PC, já que o Asa lançou primeiro no PC Mas o fato é que finalmente poderemos trocar de servidor Então se você aí está de saco cheio do seu server, o seu momento está chegando Em fevereiro, uma surpresa Eles vão lançar o mapa The Center Porque esta foi a ordem que eles lançaram no Ark Survival Evolved Então provavelmente vão seguir essa mesma ordem no Ark Ascended Então temos o The Center anunciado para fevereiro E agora veio uma coisa um pouco confusa aqui Que eu não vou reclamar muito, mas enfim Para o The Center foi anunciada a criatura Shastasaurus Que seria aquela baleia submarino Mas eles estão anunciando que vão soltar antecipadamente o Gigantoraptor Que foi a criatura vencedora da votação lá para o mapa Ragnarok Eu não estou achando ruim eles adiantarem o Gigantoraptor Afinal de contas, Gigantoraptor é o que? A Nani do Ark Estamos com saudades, não temos Mayung, queremos criar dinos E o Gigantoraptor seria uma belíssima adição nesse começo Para a gente começar a fazer o bridging com mais eficiência Mas será que vem o Shastasaurus e o Gigantoraptor? E eles vão fazer uma nova votação para o Ragnarok? Não sabemos E para março o lançamento do Scorched Earth Finalmente teremos o Iverness em março no Arca Senad E o pacotinho pago lá, o The Front Adventure Que nós já sabemos que vamos ter itens e skins exclusivas E vai ser um pacote pago lá para o Scorched Earth Não temos muitas informações ainda sobre esse pacote Mas nós sabemos que a cada mapa que eles forem lançando Eles vão soltar junto um pacotinho pago Que é para arrancar mais dinheiro da gente Que vai ter um Dino, skins e alguns itens exclusivos Para quem paga os pacotes Também está anunciado para o começo de 2024 Os mods premiums Que são os mods que serão pagos para todas as plataformas Mods esses que eles estão fazendo Um belíssimo de um concurso Para trazer coisas absurdas para o Arca Senad Se você ainda está na dúvida sobre comprar ou não o Arca Senad E você gosta de jogar no host solo Meu amor Está um nenenzinho, entendeu? Oficial, vou falar para você Espera mais um pouco que o negócio ainda está meio zoado Mas o offline com esse tanto de mod incrível Está um neném E vem mod pago por aí Então prepara o bolso também Porque não sabemos quanto vai custar cada um desses Mas eu acho legal porque assim Os criadores de mods vão ter a oportunidade De ganhar uma grana fazendo isso também E incentiva muito a comunidade A fazer novos e bons mods E já que eu interrompi aqui as minhas férias Para trazer essas notícias para vocês Eu espero que pelo menos você deixe o seu like E bota aqui nos comentários o que você achou sobre isso E se você acha que eles realmente vão cumprir essa programação Já que nós sabemos o que a Woodcard faz, né? Ela divulga as coisas e nunca cumpre Deixa aqui nos comentários Você acha realmente que o The Center vem em fevereiro? Você acha que o Giganto Raptor vem no The Center? E o Shastasaurus? O que está acontecendo? Alguém bebeu muito nas festas de final de ano E soltou um post no Twitter da Woodcard? Não sabemos Deixa aqui nos comentários E já que hoje é véspera de ano novo Vou desejar um ótimo 2024 para vocês Um beijo e um queijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo